Fala pessoal! Boa demais? Galera, há 30 dias atrás eu prometi que eu ia fazer esse vídeo hoje. Falei com vocês, preparei o alface, preparei o becinho do alface, plantei as mudas de alface, mostrei como que eu adubo ali, como que eu preparo a terra. É uma horta suspensa, olha, são 7 canteiros ali com alface. E eu falei com vocês, daqui 30 dias eu vou fazer outro vídeo e vou mostrar pra vocês. Você não vai ver esse canteiro mais não. Então, vou mostrar o resultado pra vocês de toda a técnica que eu fiz ali pra vocês verem que funciona, tá bom? Quando alguém der uma dica pra você, veja se tem uma horta. Se não tiver uma horta, pula fora, procura alguém aí que tem horta, que tem uma horta bonita, que tem alface bonita. Aí tem alguma coisa pra eu ensinar pra vocês, correto? Sempre fica essa dica aí, procure aprender com quem faz, pelo menos cultivo ali, tá bom? Vem com essa dica aí, que é com isso que eu procuro também. Galera, vou mostrar pra vocês ali agora como ficou o resultado, ok? Confere o vídeo aí! Pessoal, tá aí, olha os canteiros de alface 30 dias depois. Aqui, ó. Só alface bonito. Dá pra esperar mais? Dá pra esperar. Aqui, ó. Posso deixar esse alface aqui mais 5 dias, ele vai crescer ainda mais, ó. Olha que alface mais lindo. Olha a coloração. Parece uma florzinha aqui, ó. Ele parece uma flor, né? Ele tem o formato de uma flor. Esse aqui é um alface liso. Olha que planta linda. Muito bonita, né? Planta linda. Observe que o tamanho dele é excelente, ó. Muito maior do que aquele alface lá que você compra na feira. Igual eu falei com vocês. Uma plantinha nascendo aqui. Esse aqui é uma Laporte Alstens. Uma planta que eu pesquiso ela. Deixa ela ali. Depois joga pra galinha. Aqui, ó. O canteiro é todo suspense, pessoal. Aqui, ó. São hortas suspensas que eu tenho aqui. Com irrigação automática que eu coloco aqui, ó. Esse tubinho tá vindo aqui, vindo pro canteiro aqui. E aqueles tubinhos lá, tá indo pros vasos lá, né? Onde tá o alho ali, ó. Onde tá o meu orégano. E olha aqui, ó. Folhona de taioba cresceu aqui, dando sombra no alface. Que é uma coisa que não é boa. Cresceu aqui, mesmo assim. Não tirei ela aqui, ó. Olha como é que ela formou sombra ali, ó. E mesmo assim, ó, eu faço ficou bonito aqui, ó. Vou colher agora pro almoço. Minha irmã vai colher uns também. Eu até falei com ela pra levá-la, né? Levá-nos pra ela. Olha o tamanho dos alfaces, galera. Ó, um palmo. Dois palmos aqui, ó. Dois palmos de alface. Ficou top ou não ficou? Dá uma curtida aí. Dá um like. Faz um comentário. Faz já um pedido de vídeo que vocês queiram que eu faça aí. Ó, top demais. Assiste o vídeo que não assistiu. Preparando as mudinhas. Ensinando como escolher a muda. Como preparar o canteiro. Aqui é sempre assim, pessoal. Sempre vai estar lotado, assim, de alface quando eu pego pra plantar, ó. Toda vez que planto alface, 30 dias, ele fica assim, ó. Com 25, eu já colhi alface com 25 dias. Com 25 dias, eu já colhi alface maior do que esse aqui, ó. Sabe com que esterco? Esse aqui eu usei esterco de boi. Vou contar pra vocês. Um esterco que eu utilizei, que foi o melhor que o esterco de boi, Kim. Tu gosta de falar, ó, e eu não oi, pra dar credibilidade. Galera, esse alface aqui, ele foi estercado com esterco de boi. Esterco bovino, curtido. Tem que curtir mesmo. Tem um vídeo no canal, ensina aí como curtir o esterco, como acelerar o processo de curtição ali. Esse alface aqui, quando eu planto ele no esterco de galinha, é muito mais rápido, muito mais rápido que o esterco de boi. Você só tem que tomar cuidado com o esterco de galinha, porque ele precisa de estar bem curtido mesmo. Se você pegar um esterco de galinha e não tiver curtido, você jogar e vai queimar suas plantinhas tudo. E não é culpa minha. Se você curtir ele direitinho, colocar ele num saco ali, guardar no cantinho da horta ali. Manter ele umidificado, não encharcar ele de escorrer água ali embaixo. Jogar água ali pra manter ele levemente imunificado. Nossa sombrinha ali, deixou ele 60 dias, você só vai usar menos do que você usaria no esterco de boi. Estevo de boi não tem erro não. Você jogou, jogou ali, dificilmente você vai errar na quantidade. Você não vai exceder muito não, né? Você pode colocar até meio de terra, meio de esterco ali. Você não queima a planta não, a planta desenvolve super bem. Estevo de galinha, você vai colocar uma parte de estevo de galinha pra quatro de terra. Beleza? Você tem cinco partes ali. Um vai ser estevo de galinha, quatro de terra. Desenvolve. Eu tenho um vídeo no canal aí, mostrando assim, olha. Alfaça no esterco de galinha. Tem aí. Desenvolve com 25 dias. 20, 25 dias ele tá igual de 30 dias com o esterco de boi. Nossa, ele desenvolve assim. Pai. Então, assim, por que você não usou então no lugar do esterco de boi? É porque eu tinha o esterco de boi na hora ali. Quando eu ensino o vídeo pra vocês, eu tenho que passar alguma coisa que é mais acessível pra vocês. Então é mais fácil o esterco de boi do que o esterco de galinha. Por isso que eu fiz. Mas eu já fiz também com o vídeo com o esterco de galinha. Pra mostrar pra vocês os resultados. E é top demais, galera. Quem tem galinha em casa aí. Quem tem, né, um lugar onde você consegue rapar um galinheiro ali. Tirar que é o material. Peneira ele. Peneira. Não coloca cheio de pedregulho, cheio de galha não. Peneira bem o material ali. Deixa ele no cantinho ali. Põe ele dentro de um saco ali. Joga um pouquinho de água. Deixa um modificar ali. Deixa na sombra. Pra as bactérias que fazem o processo de decomposição e o fungo proliferar ali. Porque se você deixar o lugar seco. Ou deixar o esterco seco. Você pode deixar 10 anos. Ele nunca vai curtir. Tem que estar umidificado lá. Pros fungos e bactérias que vivem ali. Faz o processo de decomposição. Sobreviverem. Que isso depende de umidade, né. Então é bastante importante você deixar ele úmido. Colocou aqui, galera. Nossa, é top demais. O alface ama esse saco de galinha. Porque ele é rico em ácido úrico. E o ácido úrico, depois de decomposto pelo fungo e bactéria. Transforma em nitrise e depois em nitrato. E o nitrato é como se fosse um esteróide pra planta. Se pra nós, né. Nós temos o hormônio HG que é produzido pela hipófise. Que faz a gente crescer. É o HG. No caso da verdura aqui. Alguns vão falar que a oxina é o hormônio de crescimento da penta. Beleza. A oxina é o hormônio de crescimento. Mas depende demais do processo. Ter o nitrogênio. Que tem demais. Demais. Lá no esterco de galinha. A planta é totalmente dependente do nitrogênio. Tá bom? Pra quem for me corrigir e falar que é a oxina. Que é o hormônio de crescimento da planta. Que é verdade. Tá bom? Mas depende do nitrogênio. O nitrogênio ele faz esse processo. Beleza? Desenvolve. O nitrogênio é um nutriente que vem de fora. A oxina é produzida pela planta. Sacou? O que vem de fora que a gente coloca. Que é a adubação. Que é o caso do esterco de galinha. Nossa, isso aqui é bomba. Fica enorme. Vou pedir a minha irmã pra buscar uma faca. Pra tirar um alface aqui. Vou tirar ele até do iniciozinho aqui. Você acredita que um abençoado, um gato entrou aqui? Ele andou. Ele passou por cima aqui. Só pisando no meio desse desalface. Eu vi a marquinha da patinha dele. sapatinho. E andou ali no meio. Olha aqui, cara. Olha aqui alface. Tem umas folhinhas velhas aqui embaixo que a gente tira. Folhinha que a gente não vai comer. Olha que planta saudável, bonita aqui. Eu vou jogar pra galinha depois ali. Olha aqui. Esse alface, galera. Alface liso. Ele é meio assim, desengonçado quando você tira ele aqui. Porque ele é muito macio. Ele quebra com a facilidade muito grande. Se eu chegar na folha dele, dar uma torcidinha aqui. Ela estala aqui. Beleza? Essa aqui tá um pouquinho mais velhinha. Mais murchinha. Mas ele é crocante aqui. Olha. O barulhinho dele. Ele quebra com facilidade. Esse aqui o gato passou nele. Eu sei que passou. Que pisou nele aqui. Quebrou a folhinha dele. Olha dó. Catinho, sapatinho. Ainda bem que o catinho não come alface. Se não, ele tinha comido alface toda. Olha que bonitinho. Gacinho. Vou pegar aqui. Eu gosto de alface. Eu faço uma alface inteira no almoço. Vou pegar um outro aqui. Sai numa facilidade que a terra é mega macia. Ó, posso nem sacudir. Senão quebra o alface todo. Olha aqui. Que dia que você vai na feira. Lava chão. Pé de alface desse tamanho. O pé de alface da feira é um quarto do tamanho disso aqui. Um quarto do tamanho. Olha que lindeza. Eu acho que eu até faço uma figurinha com isso aqui. Eu fiz um. Eu queria fazer uma. Mostrando o canteiro todo. Olha aqui. Que coisinha mais linda. Fofura. Chique demais, né galera? Ô galera. Falei com vocês no início do vídeo, né? Se você pegar uma pessoa que tá dando dica de horta pra você. Ela não tem uma horta. Como é que ela vai dar uma dica sendo que ela não tem uma horta? Se ela não sabe fazer pra ela, como é que ela vai fazer pra você? Então fica essa dica aí. Quando você pegar alguém dando dica pra vocês aí. Vai lá nos vídeos dela anterior. Dá uma olhadinha. Procura uma horta. Com plantas assim, ó. Com uma caioba bonita dessa. Com alface bonito. Se ela não tem uma horta, como é que ela vai ensinar pra você? Vem lá procura. Sabe procurando. Se você só ver aqui os videozinhos com o líquido na mão virando pra jogar na planta. Assim, ó. Joga isso na planta que ela vai bombar. Aquilo é mentira pura. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tem lá um... Combra às vezes até flor na floricultura. E joga... E mostra girando assim, né? Jogando lá. Você vê até o substrato preto lá dentro. Que é aquele substrato de viveiro, né? Isso aqui é terra aqui, ó. Né? Ó. Isso aqui é terra que eu coloquei. Que é graminha que eu coloquei em cima da terra que veio na minha mão aqui agora. Isso é terra com esterco de boi. Terra que eu pego aqui no lote perto de casa aqui. Beleza? Não tem nada que você ficar jogando negocinho na planta lá, não. Esterco de boi, esterco de galinha. Você vai bombar. Sua horta vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui... Um, dois, três, quatro, cinco. Na verdade, eu não... Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco canteiros. Achei que era sete. Que não é porque eu plantei o de cá, não. Engraçado. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem vinte e cinco pés de alface aqui, ó. Um pé desse orgânico. Ele vale... Se você comprar ele na feira comum, o pezinho daqueles miudinho, é três reais. Se você quiser vender ele, a quatro reais você vende. Uma alface desse aqui, que não levou nenhum tipo de agrotóxico, que é o dobro do tamanho da feira, você consegue até cinco reais no pé de alface desse aqui, ó. Se você tiver a clientela selecionada aqui, ó. Imagina eu botar quatro reais, beleza? Eu tenho aqui cinco. Cinco vezes cinco... É, vinte e cinco pés de alface aqui, ó. Cem reais de alface aqui, ó. Cem reais de alface. No vaso. Isso aqui é plantar no vaso, quer. Suspense, na minha altura aqui, ó. Não foi plantado no chão, quer. Você pode plantar em qualquer balde. Esses baldinhos, igual desse tamanho aqui, ó. Esses vasos pretinhos, igual tá ali, ó. Se você plantar uma alface ali, você não ficar desse tamanho, que você não precisa seguir mais, não. Fica desse tamanho aqui, naquele vaso ali, ó. Eu tava até querendo fazer um canteiro aqui, só de vaso. Só no vaso daquele ali, preto ali, ó. Pra vocês verem aqui pro grid. Não planta no pet. Já plantei várias vezes no pet. Só dá um tremirradinho, pequenininho. Se você não gosta de coisa pequenininha, espelizinha, coisa que não vai crescer. Alfacezinho, planta no pet. Mas se você quiser alface grande, planta aquele balde ali, ó. Porque o vaso ali, ó, vai ficar desse tamanho aqui, no mínimo, ó. Aquele indício. Chique demais, né? Galera, brigadão. Desculpa tomar um pouquinho do seu tempo, eu só queria mostrar o resultado do trabalho aqui. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, inscreve no canal. Dá uma curtida e deixa um comentário, pedido de vídeo, beleza? Compartilha com aquele amigo lá que produz alface, não cresce, não desenvolve. Fica assim, por que que alface não cresce? Explica tudo aí no canal, tá bom? Galera, brigadão. Deus abençoe seus alfaces, que eles fiquem muito mais bonitos que o meu. Que sua alface cresça no mínimo dobro mais que o meu aqui. que você se sinta muito mais feliz que eu tô sentindo aqui, tá bom? Galera, brigadão. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.